Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora, para quem não me conhece ainda, sou a criadora aqui do canal Amorim Prachê by Debbie, eu crio esses padrões fofinhos aqui para o canal, sejam muito bem vindos por aqui, vocês são muito especiais aqui dentro do meu canal. E hoje eu trago essa fofurice que é a coelhinha Maggie, olha que coisa mais linda, uma coelhinha super estilosa, ela mede 29 centímetros da pontinha da orelha até a pontinha do pezinho, é um tamanho bem legal para você confeccionar com o intuito de vender ou para presentear. Olha que incrível que ficou essa coelhinha. Simples de fazer, muito fácil, muito rapidinha, com pontos básicos, o vestido também é muito fácil de fazer, tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Já aproveito para pedir para vocês não se esquecerem de se inscrever no canal, para quem não é inscrito ainda, ativar o sininho das notificações, para sempre que eu postar conteúdo novo aqui, o YouTube notificar vocês, tá bom? E olha que eu estou sempre postando coisa nova aqui, toda semana. Se puderem compartilhar, deixar no comentário, vídeo, porque isso ajuda demais no crescimento do canal, também a dar engajamento. Antes de ir para o passo a passo, eu quero deixar um versículo para a nossa meditação, como sempre faço. E o livro de hoje é o livro de Provérbios, que é do Antigo Testamento, da nossa Bíblia, Provérbios 16, 3, que diz assim, O que eu digo hoje para você, para mim, para nós, é que possamos, sempre ao acordar todos os dias, nos lembrar que Deus, ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Possamos começar o dia orando, com certeza, vamos terminar agradecendo. E que isso não aconteça como uma troca, mas como consequência de um coração sincero e grato. Então, bora lá para o nosso passo a passo. E os materiais que eu vou utilizar para confeccionar, é agulha para crochê, numeração 2.2, tesoura para arremate, agulha de tapeçaria, marcador de carreira, fio amigurumi na cor vermelho círculo, fio amigurumi na cor branca, olhinhos com trava de segurança, número 9, e o focinho, numeração 2.5. Fita de cetim, número 0, eu utilizei um blush rosa, já velhinho, que eu tenho aqui em casa, então vocês podem utilizar e reaproveitar qualquer blush que vocês tenham em casa. E fibra siliconada para o enchimento da nossa coelhinha. Voltando, porque eu esqueci de falar do bastão de cola, nós vamos utilizar para firmar a cabecinha. Ele vem maior, eu cortei para ficar no tamanho de 14 cm e deu certinho aqui na coelhinha. Vou utilizar também esse fio, que é o fio Cléa, que ele é mais fininho, para estar fazendo o bordadinho aqui dos olhos. Vamos usar ali nisso, então, a nossa coelhinha. Vamos começar pelas perninhas. Já tenho uma pronta, arrematei, cortei o fio, e agora vou fazer a outra com vocês. Faço um anel mágico, prendo com uma correntinha, faço seis pontos baixos. Fecho o anel, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. No mesmo espaço, faço mais um ponto baixo, fazendo um aumento, e sigo fazendo aumentos em todos os pontos. Dois pontos baixos para cada ponto de base. Finalizei a segunda carreira com 12 pontos, tiro o marcador, faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte faço um aumento. No seguinte, um ponto baixo. No ponto seguinte, faço um aumento. Sigo fazendo essa sequência por toda a volta, um ponto baixo e um aumento. Finalizei a terceira carreira com 18 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Agora, nós vamos fazer uma sequência de carreiras de ponto sobre ponto. Vamos fazer da carreira quatro, que é a que vamos iniciar agora, até a carreira 18 pontos sobre ponto. 18 pontos baixos em cada carreira. Terminei a outra perninha. E agora, eu vou colocar enchimento antes de fazer a união. Tiro o marcador, faço um ponto baixíssimo e faço uma, duas, três correntinhas. Faço um ponto baixo, coloco um marcador. Vou colocar o marcador aqui, ó, desse lado aqui, onde iniciei as correntinhas. E faço ponto sobre ponto em volta de toda a perninha. 18 pontos baixos. E agora, trabalho nas correntinhas. Em um dos lados das correntinhas, eu faço um ponto pra cada correntinha. E trabalho em volta da outra perninha, fazendo ponto sobre ponto. 18 pontos baixos. Chegando aqui nas correntinhas, novamente, eu vou tirar esse marcador. Na verdade, ele não vai ficar aqui, tá? Ele vai ficar desse lado aqui, eu errei. Então, eu trabalho do outro lado das correntinhas, fazendo três pontos. Um ponto pra cada correntinha. Aqui, sim, vai ser a marcação da carreira. Então, nós finalizamos essa carreira de número 19 com 42 pontos baixos. 18 pontos em cada perninha. Três pontos de um lado das correntinhas e três pontos do outro lado das correntinhas. Então, aqui nas correntinhas, nós fizemos seis pontos. 18 com 18 com 18, 36 com 6, 42. Agora, nós vamos dar continuidade às carreiras, fazendo ponto sobre ponto. Nós vamos fazer da carreira 20, que é essa carreira que nós estamos iniciando agora, até a carreira 29 pontos sobre ponto, 42 pontos baixos. Vou adiantar todas essas carreiras e já volto com vocês. Finalizei a carreira 29. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, faço dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Em seguida, faço uma diminuição. Sigo essa sequência por toda a volta. Cinco pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 30. Finalizei a carreira 30 com 36 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Agora, nós vamos fazer a carreira 31 e 32, ponto sobre ponto. 36 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira 32. Tiro o marcador, faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, faço dois, três, quatro pontos baixos. Em seguida, faço uma diminuição. Sigo essa sequência por toda a volta. Quatro pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 33 com 30 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Agora, nós vamos fazer as carreiras 34 e 35, ponto sobre ponto. 30 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira 35. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, faço dois... Três pontos baixos, um em cada ponto de base. Em seguida, faço uma diminuição. Sigo essa sequência por toda a volta. Três pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 36 com 24 pontos baixos. Faço um ponto baixo, volto com o marcador. Agora, nós vamos fazer as carreiras 37 e 38, ponto sobre ponto. 24 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira 38. Agora, antes de dar sequência, eu vou colocar um pouquinho de enchimento. Colocar um bastão de cola aqui no meio. Esse bastão de cola, eu já cortei. Ele tem 14 centímetros. Não sei se vai ser preciso cortar mais depois. Então, coloco aqui no meio. E preencho em volta do bastão. Aproveito para colocar um pouquinho mais de enchimento aqui nas perninhas. Ó, já ficou a forminha aqui. Eu vou retirar o bastão para dar continuidade aqui na peça. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Fiz um ponto baixo. No ponto seguinte, faço um ponto baixo. Fiz dois pontos. Um em cada ponto de base. Em seguida, faço uma diminuição. Sigo essa sequência por toda a volta. Dois pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 39 com 18 pontos baixos. Tiro o marcador. Faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. E em seguida, faço uma diminuição. Sigo essa sequência por toda a volta. Um ponto baixo e uma diminuição. Finalizei a carreira 40 com 12 pontos baixos. Vou colocar o bastão novamente aqui, só para fazer a forminha dele, tá? Ele não vai ficar fixo aqui por enquanto ainda. Coloco mais um pouquinho de enchimento. E agora, a gente vai dar início à cabeça da nossa coelhinha. Tiro o marcador. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Fiz um ponto baixo. No ponto seguinte, faço um aumento. No ponto seguinte, um ponto baixo. No ponto seguinte, um aumento. Sigo fazendo essa sequência por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. Finalizei a carreira 41 com 18 pontos baixos. Faço um ponto baixo. Volto com o marcador. Fiz um ponto baixo. No ponto seguinte, faço um ponto baixo. No ponto seguinte, faço um aumento. Fiz dois pontos baixos, um em cada ponto de base. Em seguida, fiz um aumento. Sigo essa sequência por toda a volta. Dois pontos baixos e um aumento. Finalizando a carreira 42 com 24 pontos baixos. E agora, pra fazer as próximas carreiras, eu vou falar a sequência pra adiantar um pouquinho o vídeo. Essa carreira 42, que nós finalizamos agora, fizemos dois pontos e um aumento por toda a volta. Totalizando 24 pontos. Carreira 43, nós vamos fazer três pontos e um aumento por toda a volta. Totalizando 30 pontos. Carreira 44, quatro pontos e um aumento por toda a volta. Totalizando 36 pontos. Carreira 45, cinco pontos e um aumento por toda a volta. Totalizando 42 pontos. Carreira 46, seis pontos e um aumento por toda a volta. Totalizando 48 pontos. Carreira 47, sete pontos e um aumento. Totalizando 54 pontos. Carreira 48, oito pontos e um aumento por toda a volta. Totalizando 60 pontos. Carreira 49, nove pontos e um aumento por toda a volta, totalizando 66 pontos. Eu vou adiantar todas essas carreiras e já volto com vocês. Finalizando a carreira 49, com 66 pontos baixos, tiro o marcador, faço um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer carreiras de ponto sobre ponto. Vamos fazer da carreira 50, que é essa que a gente tá começando agora, até a carreira 56. Serão sete carreiras de ponto sobre ponto. Finalizei a carreira 56, tiro o marcador, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, faço dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos baixos. Em seguida, faço uma diminuição. Sigo essa sequência por toda a volta. Nove pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 57, com 60 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, faço dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos baixos. Em seguida, faço uma diminuição. E sigo essa sequência por toda a volta. Oito pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 58, com 54 pontos baixos. Faço um ponto baixo, coloco o marcador. Agora, eu vou fazer sete pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Finalizei a carreira 59, com 48 pontos baixos. Faço um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer da carreira 60 até a carreira 65, ponto sobre ponto. 48 pontos baixos em cada carreira. Corrigindo com vocês, eu fiz até a carreira 64 e não até a 65, como eu havia dito. Agora, eu vou puxar um pouquinho a laçadinha, pra gente estar aplicando os olhos e a fuça. Eu vou virar a parte do arremate pra trás. Vou aplicar esse focinho rosa. A numeração dele é 2,5, com trava de segurança. E olhos com trava de segurança, numeração 11. Vou dobrar essa peça ao meio. Eu sempre uso essa técnica pra fazer as marcações. Ó, dobro assim. Eu vou contar desde o início aqui até a carreira 55, pra fazer a marcação do focinho. Marquei na carreira 55, bem no meio. E agora, eu vou contar pra cima, ó. A partir aqui do alfinete do focinho, eu vou contar. Então, aqui tá a carreira 55, 56, 57. Tá? Conto um, dois, três, quatro. Coloco um alfinete. Um, dois, três, quatro. Coloco outro alfinete. Então, essas já são as marcações do focinho e dos olhinhos. Vou utilizar o meu aplicador de olhos pra facilitar. Eu venho aqui nesse primeiro alfinete, eu vou abrir um pouquinho com a agulha. Retiro o alfinete. Esse alfinete aqui de cima, já vou tirar, que foi só uma marcação pra gente ter noção aqui da distância. Então, já retiro esse alfinete aqui. Gente, eu vou trocar os olhinhos por menores, tá? Eu fui experimentar esse daqui e achei que ficou muito grande. Mas, se vocês quiserem utilizar esse tamanho, fiquem à vontade. Mas, eu gostei mais desse tamanho aqui, que é o número nove. Ó, achei que ficou mais delicadinho. Coloquei mais um pouco de enchimento, onde estava faltando aqui no corpinho. Agora, eu vou retirar o bastão novamente. E agora, a gente vai fazer carreiras de diminuições. Faço um ponto baixo. Nessa carreira 65, nós vamos fazer seis pontos e uma diminuição por toda a volta. Vai totalizar 42 pontos. Carreira 66, cinco pontos e uma diminuição por toda a volta. Vai finalizar com 36 pontos. Carreira 67, quatro pontos e uma diminuição por toda a volta. Totalizando 30 pontos. Carreira 68, três pontos e uma diminuição por toda a volta. Vai totalizar 24 pontos. Carreira 69, dois pontos e uma diminuição por toda a volta. Vai totalizar 18 pontos. Carreira 70, um ponto e uma diminuição por toda a volta, vai totalizar 12 pontos. Lembrando que conforme a gente vai diminuindo, vai fechando a cabeça, a gente vai colocando o enchimento. Já no finalzinho, a gente vai colocar o bastão e ele vai permanecer aqui pra fazer o fechamento, tá? Então, eu vou adiantar e já volto. Finalizei a carreira 70, com 12 pontos baixos, fiz um ponto baixíssimo, cortei o fio de um tamanho suficiente pra fazer o fechamento. Vou colocar a pontinha na agulha de tapeçaria. E venho pegando todas as alcinhas. Antes de fechar, eu verifico se não tá faltando enchimento na cabeça e coloco mais um pouquinho. E agora, é só puxar o fio. Pra arrematar. E esconder aqui pra dentro da cabeça. E agora, pra fazer o bordado dos olhos, eu vou utilizar essa agulha maior, que é uma agulha pra boneca. Vocês podem utilizar a agulha que vocês tiverem em casa, tá? E vou usar esse fio preto, que é um fio mais fininho, que é o fio Cléa. Vou introduzir aqui do lado, bem no cantinho. Deixo um pedaço de fio pro arremate. E faço assim, ó. Vou contar um, dois pontos. Introduzo e saio aqui na diagonal, uma carreira acima. Introduzo aqui, novamente. E saio um ponto do lado desse. Não reparem, porque eu não sou boa pra explicar bordado. Introduzo aqui, novamente, ó. E já saio do outro lado pra fazer da mesma forma. Saio lá. E aí E aí E aí Saio lá onde introduzi inicialmente, pra gente fazer o arremate. Coloquei um pedaço de fio branco na agulha de boneca, fio branco comum, amigurumi. Saiu aqui, ó, na pontinha do narizinho, do focinho. E vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos. Produzo a agulha e saio lá na pontinha do narizinho, novamente. Vou fazer algumas voltas pra fazer uma mergulhinha aqui, tá? Fiz três voltas. Agora, saio aqui, novamente, pra arrematar. Tô aqui fazendo o bracinho, já tenho um pronto. E agora, eu vou explicar pra vocês como que eu fiz. Fiz um anel mágico, coloquei seis pontos baixos dentro do anel, primeira carreira. Segunda carreira, fiz aumento em todos os pontos, doze pontos. Depois, fiz carreira de ponto sobre ponto até a carreira dezoito, que é a que eu estou finalizando agora. Tiro o marcador, já começo com uma diminuição. Nós vamos fazer seis diminuições. Diminuições em todos os pontos. Mas antes, deixa eu puxar um pouquinho a laçadinha. Eu já coloquei um pouquinho de enchimento aqui na pontinha da mãozinha. Vou colocar mais um pouquinho. Eu não costumo colocar enchimento nos bracinhos dos meus amigurumis, principalmente das bonecas. Mas como o coelho é um bichinho e é mais fofinho, eu resolvi colocar um pouquinho. Porque até aqui, mais ou menos, já enchimento. Voltando, já fiz uma diminuição. Fiz as diminuições, tiro o marcador, introduzo a agulha pegando os dois lados pra gente fazer o fechamento. Faço um, dois, três pontos baixos. Corto o fio de um tamanho suficiente pra gente costurar no corpinho. Bem aqui, ó, na direção da perninha, tá? Vocês coloquem assim, bem no meio. E a carreira que eu posicionei foi a carreira 39. Contando aqui do início da perninha até aqui, ó, quase chegando no pescocinho. E a costura é simples. É um ponto no corpinho. Um ponto no bracinho. Depois de costurar, eu venho aqui por debaixo do bracinho. Arremato. Escondo o fio aqui por dentro do corpinho. Vou fazer da mesma forma desse lado. Para fazer a orelhinha, faço um anel mágico. Uma correntinha pra prender. Faço seis pontos baixos. Fiz os seis pontos baixos, fecho o anel. Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. E trabalho dois pontos pra cada ponto de base, fazendo aumentos em todos os pontos. Finalizei a segunda carreira com 12 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, faço um aumento. Trabalho nessa sequência por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. Finalizei a terceira carreira com 18 pontos baixos. Faço um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar carreiras de ponto sobre ponto. Vou fazer da carreira quatro, que é essa que estamos começando agora, até a carreira seis. Ponto sobre ponto. 18 pontos baixos. Finalizando a carreira seis, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, faço dois, um em cada ponto de base. No ponto seguinte, faço um aumento. Sigo essa sequência até o final da carreira. Dois pontos e um aumento. Finalizei a carreira sete com 24 pontos baixos. Faço um ponto baixo, coloco o marcador. Agora, nós vamos fazer da carreira oito, que é essa que vamos começar agora, até a carreira 14, ponto sobre ponto. 24 pontos baixos. Finalizei a carreira 14. Faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo no ponto seguinte, faço um ponto baixo. No seguinte, faço uma diminuição. Então, fiz dois pontos em cada ponto de base. 15, em seguida, fiz uma diminuição. Sigo essa sequência por toda a volta da carreira. Dois pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 15 com 18 pontos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Agora, nós vamos fazer da carreira 16, que é a carreira que vamos começar agora, até a carreira 19, ponto sobre ponto. 18 pontos baixos. Finalizando a carreira 19, tiro o marcador, faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, em seguida, faço uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. Sigo essa sequência até o final da carreira. Um ponto baixo e uma diminuição. Finalizando a carreira 20 com 12 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. E nessa carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. 12 pontos baixos. Essa é a nossa última carreira. Finalizando a carreira 21, tiro o marcador, faço um ponto baixíssimo. E corto o fio de um tamanho suficiente pra gente costurar na cabeça. E agora, é só fazer outra peça igual a essa. Eu já tenho a minha pronta. Vou posicionar as orelhinhas pra costurar. Eu vou pegar aqui alguns alfinetes. Uma, duas, três carreiras. É claro que vocês podem estar colocando as orelhinhas mais separadinhas ou mais juntinhas. Eu venho aqui na distância de três carreiras também. Tá vendo? Tá um pouquinho torta, vou ajeitar. Então, por isso é importante a gente posicionar antes com o alfinete, dar uma olhadinha. Ver se tá bem centralizado, bem certinho. Pra depois prosseguir com a costura. Juntei mais um pouquinho aqui as orelhinhas, que eu achei que ficou mais harmonioso. O fio tá saindo da orelhinha. Faço um pontinho na cabeça. E um pontinho na orelhinha. Um pontinho na cabeça. Um pontinho na orelhinha. Faço a costura aqui na frente. E depois, costuro essa parte aqui de trás também, pegando do outro lado das orelhinhas. Eu fiz a costura aqui na parte da frente. O importante é costurar as duas partes pra que ela não fique molenga, tá? Costurando dessa forma, ela vai ficar firme, vai ficar durinha. Já costurei os dois lados. Agora, faço o arremate. Escondo dentro da cabeça. Corto bem rentinho. E olha só pra mim que ficou perfeito. Ficou super firme. Pra fazer o vestidinho, eu vou utilizar esse vermelho. Que é o vermelho círculo. A mesma agulha que eu utilizei pra fazer o coelhinho. Agulha 2.2. Faço uma laçada na agulha. Faço 24 correntinhas. Fiz as 24 correntinhas. Faço mais duas correntinhas. E pulo aqui, ó. Depois da agulha. Um, dois, três. Faço um meio ponto alto. Uma correntinha. Pulo uma correntinha de base. Na próxima, faço um meio ponto alto. Uma correntinha. Pulo uma correntinha de base. Na próxima, faço um meio ponto alto. Prossigo fazendo dessa forma até o final das correntinhas. Finalizei a carreira. E ficamos com um total de 13 pontos formando esses bloquinhos. Faço duas correntinhas. Faço duas correntinhas. Faço um meio ponto alto. Faço um meio ponto alto. Em cima do ponto, faço um meio ponto alto. Dentro do intervalo, um meio ponto alto. E prossigo fazendo dessa forma até o final da carreira. Finalizei a carreira com 23 meio pontos altos. Faço duas correntinhas. Viro o trabalho. E continuo fazendo ponto sobre ponto. Por mais 11 carreiras. Finalizei as carreiras. E ficamos com um total de 13. Contando com essa primeira aqui, dos bloquinhos. Depois, eu já havia feito uma. Depois, prossegui com mais 11. Totalizando 13 carreiras. Corto o fio. E agora, nós vamos fazer outra peça igual a essa. Tá? Do mesmo tamanho, com a mesma quantidade de carreiras. Pra depois, a gente fazer a união pra montar o vestidinho. Finalizei a outra parte. E essa, eu não vou cortar o fio pra aproveitar pra fazer a união. Eu coloquei as duas peças lado a lado. Eu vou fazer uma marcação aqui pra abertura da manga. Então, ó. Tá certinho. Ponto com ponto. Eu vou contar uma, duas, três carreiras. Vou colocar um marcador. Desse lado também. E venho fazendo a união, ó. O ponto tá saindo aqui desse lado. Introduzo a agulha no ponto da outra parte. Faço um ponto baixíssimo. E venho trabalhando dessa forma. Fazendo ponto baixíssimo. Dessa forma. Até chegar aqui no marcador. Cheguei aqui no marcador. Eu vou retirar. E trabalho só em uma das partes, caminhando até aqui no topo da peça. Chegando aqui no topo, pego o ponto da outra parte e faço ponto baixíssimo. Eu vou fechar até o terceiro bloquinho. Então, eu venho fazendo ponto baixíssimo, pegando as duas partes. Ponto com ponto. Venho alinhando pra que fique bem certinho. Ó, fechei até o terceiro ponto aqui do bloquinho. E caminho somente em uma das partes. Ó, só desse lado. Venho caminhando até faltarem aqui, ó, três pontos novamente. Da mesma forma que fizemos a união desse lado, eu vou fazer na outra extremidade. Fechei a outra extremidade. E agora, caminho só de um dos lados aqui na manhinha até o marcador. Chegando aqui no marcador, retiro. E agora, continuo fazendo a união das duas partes. Chegando aqui no finalzinho da união, vou puxar um pouquinho o fio. Vou desvirar a peça, porque esse lado aqui vai ser o avesso por conta da costura, da união. Puxo um pouquinho o fio, introduzo em um dos pontos, faço um ponto baixíssimo. Faço duas correntinhas, venho no ponto seguinte, faço um baixíssimo, duas correntinhas. No ponto seguinte, um baixíssimo, duas correntinhas. Ponto seguinte, um baixíssimo. E sigo fazendo dessa forma por toda a volta do vestiginho. Essa vai ser a carreira de acabamento. E ficou assim o vestiginho. É bem simples de fazer, bem rápido. E é uma forma diferente de fazer vestido. Eu vou utilizar essa fita, ela é bem fininha. Eu acho que é a numeração mais fininha que tem. O lacinho dela vai ficar aqui do lado. Eu acho que é um baixíssimo, eu acho que é um baixíssimo, eu acho que é um baixíssimo. E agora é só puxar. Deixa eu abrir mais a câmera, pra vocês verem. Pra fazer o nosso lacinho, eu vou utilizar a agulha 2.2. Vou fazer 30 correntinhas. Fiz as 30 correntinhas. Venho aqui na primeira correntinha. Cuidem pra que não fique torcida. Faço um ponto baixo. Colocar o marcador. E faço um ponto pra cada correntinha. Finalizei a volta fazendo um ponto pra cada correntinha, totalizando 30 pontos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, faço um ponto baixo, pegando a alcinha de trás. Coloco o marcador. Nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, pegando as alcinhas de trás. Eu vou fazer isso em mais quatro carreiras, contando com essa aqui que nós iniciamos. Então, vamos ficar com um total de cinco carreiras, contando com essa primeira aqui. Eu vou adiantar e já volto com vocês. Lembrando que vamos pegar somente as alcinhas de trás. Finalizei as cinco carreiras. Tiro o marcador, faço um ponto baixíssimo. E corto o fio de um tamanho suficiente pra tá fazendo o detalhe do laço aqui no meio. E esse fiozinho inicial, eu vou esconder aqui por entre os pontos. E agora, antes de fazer o detalhe aqui no meio, de dobrar o lacinho ao meio pra fazer o detalhe, eu vou fazer umas bolinhas com tinta pra tecido branca. Ah, mas é opcional. Se vocês não quiserem, é só prosseguir. Se vocês não quiserem, é só deixar dessa forma. Vou utilizar um papel toalha pra não correr o risco de sujar a minha mesa. Vou utilizar tinta pra tecido na cor branca. E um pincel número zero, bem fininho. Então, eu venho fazendo bolinhas nesses intervalos dos pontos, tá? Eu vou fazendo bolinhas aleatórias. Faço numa parte, espero secar. Vou virando até fazer todas as bolinhas necessárias. Vou fazer bem devagarinho. Fiz algumas bolinhas aqui aleatórias. Não fica muito certinho, porque no crochê não tem jeito de ficar uma bolinha bem redondinha, tá? Então, o fio tá saindo aqui de trás. Eu vou medir pra que fique bem no meio. Ó, vou dobrar. Faço algumas voltas de forma que o fio fique do lado do outro, tá? Sem passar por cima. E agora, aqui na parte de trás, eu vou puxar esse fio aqui por dentro. Passo mais uma vez. Mais uma. Agora, eu vou deixar uma laçada pra gente arrematar. Tá? Puxo o fio novamente aqui por dentro dos fios. E agora, corto. Se você preferir costurar, pode aproveitar esse fio. Eu vou colar na cabecinha da coelha. Agora, eu vou colocar um pouquinho de cor no rostinho da nossa coelhinha. Vou utilizar esse blush. Venho aqui abaixo do olho. Faço os movimentos circulares. Para colar o lacinho, eu vou utilizar a cola líquida silicone. Coloquei alfinetes pra fixar bem. E agora, é só aguardar a secade. E o resultado foi esse da nossa coelhinha Maggie. Espero que vocês tenham gostado e que vocês façam e tenham bastante sucesso no ateliê, pra vendas, pra presentear. Agradeço pela presença de vocês aqui comigo. E aguardo vocês em um próximo tutorial. Beijos, fiquem com Deus! Beijos, fiquem com Deus!